Música 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 Essa que vocês estão vendo do outro lado aqui é a Girlene A nossa amiga brasileira Oi? É surpresa Música 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 Então eles pensam que é qualquer coisa, menos câmera. O que? Você quer essa boa descascada? Aqui de Cebola já é casa na cascada, não tem controle de preço. Vou explicar a vocês aqui. É que eu tô falando com o pessoal aqui, Jelene. Agora que o Jelene foi se tocar... É que eu não fui procurar o canal lá no meu irmão. Essa é a intenção. Aquela cabeluda ali, ó, é a Cira Marie. Aquela que tava fazendo macaquice na câmera. Ela tava? Tava, ela viu logo ela dando tchauzinha na câmera. E eu morrendo de freio. Esse mercado aqui é o mercado mais melhor de bom que tem aqui, né? Mais bonitão que tem. Então... A gente vai fazer uma compra aqui pra poder ver quanto que fica a diferença de compra aqui. Por quê? Existem produtos que tem isso aqui, ó. Controle de preço, tá vendo? Então, produtos com controle de preço, aonde quer que você compre, eles têm o mesmo preço. Seja o mercado mais chulesi até o mercado mais caro. Eles sempre vão ter o mesmo preço. Aí a gente veio no mais caro pra poder fazer compra aqui. Porque aqui a carne, mesmo sendo produtos de preço, ela é de ótima qualidade, né? E tem pouca gente que vocês estão vendo aí. Ó, vocês podem ver os preços. O pimentão aqui tá... Tá dois e... Dois e trinta o quilo de pimentão. Mas é um pimentão bonito, né? Não é aquela coisa... Xexelenta, não. O tomate aqui tá dois dólares o quilo. Vocês estão vendo que esse tomate aí... Esse tomate baixo é mais caro aqui de cima, né? Não, é a loja de baixo. Ah, tá. Esse é o pimentão bonito. Não, mas aqui lá tá dizendo, ó. Aqui tá dois dólares. Aqui tá dois por cinco quilos. De lado é dois dólares o quilo. Ainda tem a cebola jumbo, né? Olha a cebola jumbo aqui, ó. Nossa, olha o tamanho das bichas. Três e... Tem quantos cebola normal? É dois de pouco de bolo normal? Isso aqui é importado dos Estados Unidos. Importado dos Estados Unidos. Não, mas eu falei, ué. Se é pra fazer o negócio, pode levar isso aí. É. Esse é o perito, né? Esse daqui? Esse daqui? Esse daqui? Esse daqui. Esse daqui? Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui já dá um carinho pra eles. Já dá carinho? É. Dois e pouco? É. Tão ficando... Um e pouco esse daqui. Sério? É. É. Reencontrando a primeira coisa aqui que é mais caro, né? O alho aqui é dois e vinte e seis. Mas tem que ver o peso, né? Esse daqui é importado. Acho que o alho pegou... Acho que o alho pegou errado. Já pegou o alho importado, quer que seja mais barato, né? O alho vai perder o alho? O alho pegou o alho importado, né? É. Tem que ser alho importado. O alho pegou o alho importado? Não peguei alho importado? Só tem esse aqui? Não. Não sei por quem é granhão. Pegou sua batatinha já? Batatinha que você ama tanto? Essa é lavada ou não, né? É. É lavada que não tá lavada. É que a Verônica não gosta de batata daqui nacional, não. A batata negra, eu não gosto porque ela é aguada. Eu não achei ela aguada. Você tem que ir pra cima aqui pra arrumar a estreia. Supermercado Srey. Mais barato. Nunca veio. Nada a ver. O bom daqui também é a variedade de coisa, né? Você vai encontrar alguma coisa de vinagre. Tá vendo isso aqui? A variedade de vinagre tem. É vinagre pra tudo que é troca. Vinagre... Esse aqui é da... Tá onde que é isso? Vinagre, sei lá. Acho que isso é trem, não. São... São Pittsburgh. São os Estados Unidos. É, os Estados Unidos. É Pittsburgh. Americano. Tem muita coisa americana aqui e chinesa ali. É, bastante. Aqui também se encontra muita comida chinesa porque... Tem muito chinês aqui. Há 100 anos o povo chinês tá por aqui. Não, Gi. Tem que pegar. Esse é o mais em conta? É o que eu gosto. Você gosta isso aqui? Deixa eu pegar. Tá, né? Não é o lá espanhola que você leva, não? Não é o lá espanhola que você leva, não? Não, custei não. É, mas o outro é duas vezes mais caro, né? É, esse lá espanhola é R$1,55. O outro tá R$3,15. Por que R$3,15, né? O quê? Peguei R$2,55. Aí, ó. Velha Rester. Esse aqui? Esse aqui? Ah, bom. Dá R$1 a mais. É, tem que economizar, gente. Comigo aqui é assim. Deixa eu botar pro lado assim que vai ficar mais fácil. O povo aqui nem faz ideia que isso é uma câmera. Acabou o óleo, né? Óleo R$2,39. Ah, eu falo um peço pra vocês, né? Pra vocês já ficarem incientes já. Vinagrão. Vinagrão. Vinagrão é da onde? Ah, é do Paramá mesmo. Esse vinagre aqui. Isso é sal? Açúcar? Nossa! Dessa vez eu compou um sal retado. E quanto tá? R$1,39, né? R$1,39, 2 kg. R$1,39, 2 kg. R$1,39, 3 kg de sal. Ela fica revoltada comigo porque eu sou economista, sabe? Ela tem que ser, né? Eu que pago a conta. Chegar no final do mês não tem dinheiro, não. Deixa eu ir arrumando aqui, sabe? Porque mulher é um problema sério, né? Mulher vai colocando as coisas no carro e vai colocando. E vai colocando e daqui a pouco vai ver espaço e não tem espaço. Essa aqui é uma coleção que vocês vão ver eu fazendo lá. Tá vendo? Eu tô... Eu achei essa coleção aqui que eu sempre procurei no Brasil, mas nunca encontrei. Que é pra você montar itens. Tá vendo? Vou até levar esse aqui também da Casa Branca. Achei maneiro. Vou levar agora não. Mês que vem porque eu já levei um esse mês. Ah, então... Torre de Pisa. Ah, e tem o Titanic também, né? Titanic. Arco do Triunfo. Itália. É da Itália? É da Itália. A fonte do Brooklyn. Esse aqui é... Ah! Um jato. Um jato militar. Eu prefiro os militares, né? Quando não tem militares, é o que tem. Depois que eu montar o que eu tô lá em casa, vocês vão ver em casa depois e eu vou mostrar a vocês. E hoje, 38 centavos, 55, 30 centavos. Lembrando que esse aqui é o mercado mais caro que tem. Sobe. Sobe na pontinha. Esse é o mercado mais caro que tem. Esse é o mercado mais caro que tem. Achou o arroz que você... A Gelene tá introduzindo... Introduzindo... Como é que você fala isso aqui em parola? É... Ongos. Ongos. É, os cogumelos. Os ongos pela nossa casa. Porque ela ninguém é fã de comer ongo. É. E como que você fala isso? É. É. Elvira? Deixa na parola. Fala. Não esqueceu. Não esqueceu. Ih, você esqueceu. Petit Quart. É, é Petit Quart. Petit Quart. Isso. É. Tem. Ah, é mais? Mais o quê? Mais, mais. Esquimilha aqui se chama mais. Ó. Vamos caçar a Verônica. Tá limpo? Posso ir? Ué? Levaram ela embora. Ah, tá lindo. Esse é 60 centavos. Ah, tá. Esse é 60 centavos. Pô, mas o grande ali, 800 gramas, tá um dólar? 2 quilos, tá 2,89. Tá, e o que você usa? 2,70. Tá, mesma coisa. Eu sei. É uma coisa, mas o negócio é saúde, né? O refinado não presta. Sabe disso. Cara, é muita variedade de coisa, né? É. É mesmo? Oi? Terebopressio. Terebopressio. Ela é panamena, essa guria aqui dos cachos dos risos e risonhos aí na frente. Só que ela não gosta de falar brasileiro. Ela fala em português quando ela quer. É, por isso que ela fala igual uma gringa, não pratica falar português, portuñol. Ela tá perdendo o bonde. Você é brasileira ou panaméia? Ah, agora ela é os dois, sabe? Antes ela era só brasileira. Como? Tá tendo uns cortes porque essa câmera tá gravando, acho, de 10 em 10 minutos e para. Tem que ver essa configuração dela. Olha a minha passageira. Furou pro outro lado. Tamo aqui em busca do papel laminado. Tem maior não? Ah, só esse aí, né? Esse aí não é furado não? Esse não é furado não? Tá pra fugão? Aqui, vocês estão vendo aí atrás? Aqui, eles pegam o café assim, ó, tá vendo? Ó, o café assim inteiro. Aí você pode moer ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele moe o café aqui na hora e você leva pra casa. O quilo sai a preço unitário. 11 dólares o quilo. 11,60, né? E o melhor de tudo. Ah, delícia. Você gosta? É tipo um amendoinzinho, um pouco de café. Gosto? É, agora. Olha o tamanho de chuchu. Caraca, velho. Eu tenho que ser um combinado aqui. Esse negócio de comer o parque, o porco, o porco, o porco. Eu tô... Eu não tenho graça. Tem ali. Já vou pegar, vou pegar. Tem ali pra fazer isso. Ah, ah, ah. Vamos lá, para a banana não? Aqui, a banana se chama guinel. O quilo tá 1 dólar. Na verdade, 99 centavo, né? Porque aqui a gente dá um troco de centavo. É o mesmo desse aqui também. Sim. E ela finalmente conseguiu fazer a mãe comprar o tal do... Como é que é o nome, André aí? Fresas. É, Fresas. Ah, Fresas. É que aqui os morados se chamam Fresas. Tanto que perturbou, viu? Eu tenho que morar no Ciercara. Eu sou da Anunidade do país, que é Chiriquí. É pra cima de terra alta, né? Pra onde? É, Chiriquí. Eu sei pra onde especificamente que vem? Terras altas. Terras altas, mas tem um nome ali perto. É, tem... Volcão Baru, tem... Do lado do Volcão Baru, como é uma cidade? Boquete, né? Ah, tá. Ai, você queria que eu pareça a palavra, mamãe. Ela pegou esse vídeo também. Tá, tá aqui. Também tem um volcão legal com o meu aqui. É, tem... O que eu queria falar é a cidade de Léa. Ah, não sei porquê, né? Isso aí não, que é o nome da cidade. O povo tem que saber o nome da cidade. A mulher vem pra cá, aqui pra Santiago. Volta aqui, gente. Passa pela Via Porras, através da cidade de Ocu... Passa por Chupanga. É. Ou Chupampa. Passa por Chupampa. E compra morango que vende de boquete. E compra morango que vende de boquete. É mole, rapaz. Não, e quase errou o cacete de entrada, né? A caceta, né? A caceta de entrada. Porque caceta aqui é ponto de ônibus. Pra vocês terem noção da coisa, né? Cada nome, gente. Bem, agora eu vou passar no caixa. Segura a onda aí. Tchau. Tchau.